E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero fazer um verso de um tanto quanto diferente. Eu quero fazer o Gorã do Futuro Super Shadim Blue contra alguns inimigos que vocês conhecem, mas em versões diferentes. Então bora lá. Gente, na moral, essa aqui é a quinta tentativa que eu tô fazendo pra enfrentar esses malucos. Eu não sei se eu sou muito ruim ou se esses caras são muito roubados. Não, na verdade uma coisa não anula a outra, né? Porque eles são muito roubados e eu sou muito ruim. Inclusive esse Android aí, ele tem que ir infinito. E quando eu digo infinito, é literalmente infinito. Não vai descer. Não vai descer, não importa o que tu digas, não vai descer. Vamos dar um tempo logo dele, que eu não... Sinceramente, não tô curtindo. Mano, eu sou bom em defender a primeira. Vem a segunda, eu não consigo defender, cara. E o pior é que, tipo, gasta aqui pra caramba, gasta vida pra caramba. Eu não consigo nem bater nele direito. E esse que é o foda. Eu escolho os mods e mesmo assim eu me dou mal. Tudo bem, deixa eu ver o que eu posso fazer com isso aqui. Não vai dar em nada isso aqui. Mano, o dano disso aqui é ridículo, cara. Sinceramente, eu tenho que usar só o Massenco padrão, cara. Aqui tira muito mais. Mano, isso aqui tira mais que o outro bagulho, cara. Não é possível. Mano, você fica enchendo o seu Ki, mas o teu Ki nunca baixou, cara. Onde é que você não entendeu ainda? Vai, eu uso o Massenco. Esse dá. Mano, esse Massenco normal tira mais forte... É, tira mais dano que o outro Massenco lá, grandão, cara. Não faz o menor sentido. Não vou nem gastar usando o bagulho, sabe? Não vale a pena. Vai, toma isso aí. Cara, todo dano que tiver, eu tô feliz. Mano, o teu Ki é infinito, cara. Tu não pode... Tu tem que parar de usar aquele bagulho de reencher aqui. Tu não precisa. Vai. Pô. Nossa, não deu em nada ainda. Beleza, foi um. Falta três. Só desviar, não tem problema. Esse céu aí é duro. Ou seja, ele é blindado igual o Broly. Ou seja, não vale a pena bater nele. Ou seja, esse aqui eu posso fazer. Esse aqui vale a pena. Mas, tipo, contato físico não vale com ele. A não ser que você consiga dar um... Um bagulho assim bem rápido. Coisa que eu não consegui fazer agora. Tudo bem. Cara, é ruim. Quando tem personagem que eu tenho que ficar me afastando. Porque o maneiro é dar porrada. Só que eu não fico fazendo isso porque os caras são roubados. O que eu vou fazer de eu bater nele é se eu tiver com o... Com o... Aqui no máximo. Aí eu consigo. Vai. Agora eu vou fugir porque o... O poder dele é gigante. Então eu não vou nem... Caraca. Puta merda. Uh! Adorei. Cara, se todo golpe fosse assim pra... Pra errar... Eu estaria feliz já. Toma de novo. Agora eu vou encher o kit de novo. Eu bato nele e enfrento o próximo oponente. Filha da mãe! Ih, não devia ter feito isso. Mano, essa parada já não tira nada normal. Se tiver assim é pior ainda. Tá, o bom que é esse Black eu vou poder enfrentar. Ele é normal. Eu ditei ele há pouco tempo. Não tem nada de mais. Vai, toma uma 5 aí pra tu ficar esperto. Boa, Black. Assim que tem que ser. Vamos enfrentar ele que agora vai ser legal. Vai ser legal pra caralho. Mano, não acredito, cara. Eu subestimo um cara e olha o errado que dá. Tipo, o Black ele era o cara mais normal daqui. Mais normal daqui de todos. Tipo, ele era o único que eu poderia dar porrada. Agora eu vou ser obrigado a ficar fugindo. Boa. Cara, o pior é que ainda tem mais 2 depois. Vai ter mais 2 depois. Não tem... Cara, o bom é que não dá certo isso aí, cara. É ruim de acertar? É ruim, mas vale a pena. Ih, vai bugar. Vai bugar pra caralho. Sempre buga, né, gente? Se não tiver bug na batalha, não é batalha. Cara, ele virou esse cara lá do universo sei lá das quantas. Cara, eu vou usar ele pra gastar, pra gastar, pra... Foda. Aí é foda, né? Aí é foda. Cara, foi incrível isso. Pena que eu não vou ganhar mais. Não usou nada? Boa. Cara, agora o que eu tiver pra usar, eu vou usar. Sinceramente, eu não vou perder tempo mais não, cara. Eu vou ficar só spamando o poderzinho. Acerta, acerta, acerta. Boa. Se eu acertar mais uns 5 nele, eu ganho. Eu não posso usar o outro mais 5 lá bizarro, porque milagrosamente... Isso, vai pegar isso aqui mesmo. Eu devia ter usado o outro, vale bem mais a pena. Vai. Cara, eu tenho que cuidar do meu Ki, cara. Porque se não, vai chegar o céu e ele vai me derrotar com golpe. Vocês não querem que eu perca no vídeo, né? Vai ser muito feio. Cara, o que eu tenho que fazer agora... Eu solto isso aqui. É, não valeu a pena, não. O que eu faço agora vai ser o seguinte. Eu encho o meu Ki no... Você chegou perto, hein? Caraca, isso não é possível. Eu vou perder assim. Cara, agora o problema é o céu. O céu vai começar com alguma coisa, não vai? Mano, eu tenho que fazer pegar. Mano, eu tô com medo já. Mano, tá foda. Eu tô cheio de medo já desse céu. Hum, errei. Droga. É que eu nem sei se tem mais alguma coisa, cara. Se eu perco agora, o vídeo acaba. Não, 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 não. Não, que droga. Mano, eu fiquei apelando pra caramba e não deu em nada. Sinceramente, pô. Tô até frustrado com isso, gente. Pô, mas eu acho que o vídeo ficou legal mesmo assim. Deu pra ter uns raids forçados meus, mas... Fora isso, o vídeo ficou legal até. Se vocês querem um tema mais variado assim... Vocês deixam aí na descrição e eu faço, beleza? Até a próxima e falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri